Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 1 a 7 de abril. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Mercúrio retrógrado e poderosos alinhamentos. Então nessa semana nós temos uma força astral incrível. Vou mostrar para vocês alguns alinhamentos que representam os planetas. Um chegando bem próximo do outro representam conjunções. E nós temos diversos alinhamentos que ocorrem durante a semana. Praticamente no mesmo tempo. E junto disso nós temos Mercúrio retrógrado quebrando esse céu limpinho que a gente estava sem retrogradações. Durante um bom tempo agora começam as retrogradações. Logo após o ano novo astrológico e o eclipse. Inclusive o início deste Mercúrio retrógrado é exatamente entre os dois eclipses. Que daqui a pouco dia 8 nós vamos ter um eclipse solar total e importantíssimo que será o nosso assunto da semana que vem. Vou mostrar aqui para vocês a retrogradação de Mercúrio para que todo mundo tenha a possibilidade de ver. Deixa eu colocar aqui esse mapa que fica melhor para todo mundo observar. Olha aqui. Aqui eu tenho condições de fazer a movimentação. Vejam que interessante. Aqui está o Mercúrio. Todos os planetas eles marcham nesse sentido. Vocês vão perceber que o Mercúrio vem no sentido contrário. Olha aqui. Dia 1º. Olha ele aqui. Aí ele voltando. Vai se encontrar com o Sol a semana que vem. Logo após a Lua Nova. Olha aqui. Então ele está no sentido contrário. E ele vai ficar com este movimento no período correspondente a hoje. Dia da postagem do vídeo. Dia da mentira. Então cuidado. Já vou explicar o que é esse Mercúrio retrógrado. Os cuidados que a gente tem que ter. Isso vai até o dia 25. Então é um momento de muita observação. Mas uma curiosidade. Colocando o mapa aqui novamente. Nós tivemos o Ano Novo Astrológico. Exatamente nessa égide aqui. Isso é para todo mundo. Seja qual for o seu signo pessoal. No primeiro signo do Zodíaco. Que representa exatamente o Ano Novo Astrológico. Que ocorreu dia 20. Então tem essa força aqui de Ares. Depois nós tivemos o Eclipse dia 25 com o Sol em Ares e a Lua aqui em Libra. Novamente isso é para todo mundo. E agora o Mercúrio retrógrado faz a sua retrógradação. O signo de Ares. Agora as pessoas que tem Ares forte no mapa estão falando assim. Meu Deus. Quanta energia. Estou perdido. Calma. Não é por aí. Como eu sempre falo. Um mapa astrológico. Ele representa todos os signos do Zodíaco. Então nós somos todos em algum lugar. Na sua vida você tem essa energia de Ares aqui presente. Inclusive vai ser o que eu vou falar daqui a pouco. Da metade do vídeo para o final. Quando eu fizer o desenvolvimento para os 12 signos. Então todo mundo tem essa energia. Na verdade de todos os signos. Nós estamos aqui. O que muda a nossa energia de um mapa astral para o de outra pessoa. É que nós temos a distribuição dos planetas de forma diferenciada. Então novamente todo mundo recebe o impacto deste Mercúrio retrógrado. E repetindo também. Nós tivemos o ano novo astrológico nessa égide. Tivemos o Eclipse numa polaridade da Lua. Junto dessa égide. E conversamos na semana passada. E agora o Mercúrio retrógrado até dia 25. Começando exatamente hoje. Dia 1º. Fazendo a sua retrogradação no primeiro signo. Então o que representa isso? Agora que a gente troca a ideia. Depois eu vou ainda mostrar para vocês os alinhamentos. Que vem trazer uma energia extremamente diferenciada nessa semana. Para nós ficarmos atentos. Gente, Mercúrio retrógrado. Tem até quantos memes que a galera faz. Já deve estar rolando um monte por aí, né? Em todas as redes sociais. Ah, Mercúrio retrógrado isso. O culpado é o Mercúrio retrógrado. Gente, retrogradação não é uma coisa ruim. Todo ano isso acontece. E ela representa um movimento aparente. Vamos lá. Vamos entender isso. Representa um movimento aparente. Então se você chegar para uma pessoa assim, mais racional, científica, vamos dizer assim, né? De repente um astrônomo fala, isso não acontece. Os planetas estão sempre no seu movimento direto. Se não é de retrogradação, é coisa de astrologia. Ok. Concorda, beleza. Mas olha o que eu tenho para dizer para vocês. Quando a gente fala de astrologia, que é o assunto que nós estamos trocando uma ideia aqui, representa o seguinte. Nós analisamos, vou voltar para o mapa aqui, o influxo do movimento dos astros nos impactando aqui. A Terra está no meio. A astrologia, ela quer saber como este arquétipo zodiacal e a orquestração dos planetas trazem as suas vibrações para nós que estamos aqui, exatamente no meio. Então se um planeta está no seu movimento de retrogradação, novamente, o Mercúrio contrário, todos os planetas aqui, ele é o contrário. Olha aqui, estão vendo? Se encontra com Vênus agora. Olha ali, olha. Então isso representa o seguinte. Na astrologia, que trabalha esses sinais e decodifica através de uma linguagem fantástica que eu amo e acredito que a maioria que está sintonizada aqui comigo também, a gente precisa compreender que todos esses sinais celestes e uma retrogradação que é aparente, mas nós estamos trabalhando essa energia aqui na Terra, por isso que eu falo que signos não são constelações, são arquétipos zodiacais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então essa energia nos impacta sim. Seria como se ela trabalhasse com esse movimento retrógrado, com a sua força aqui na Terra, a possibilidade, agora que é a chave, a possibilidade de revisões. Ah, agora que vem a chave. Então não é uma coisa ruim. É uma coisa que eu recomendaria nesse período de Mercúrio retrógrado que vamos dar um tempo e vamos revisar o que realizamos até agora. Novamente, vamos dar um tempo, não estou falando para você dar um tempo no seu relacionamento, parar de trabalhar. Não, continua o fluxo da sua vida. Já vou dar mais dicas, mas com mais atenção. Procure revisar mais as coisas, procure ficar mais atento, porque Mercúrio, ó, Mercúrio, o mesmo que Hermés grego, é emissário dos deuses. E como que os deuses, na minha visão, conversam com a gente? Através da mente, das emoções, dos nossos acontecimentos. É a linguagem. Então isso está acontecendo o tempo inteiro. Estamos conversando com os deuses e com os anjos ininterruptamente. Por isso que, sabiamente, os antigos colocaram o nome dos planetas como forças deíficas, angélicas. Nós temos Hermés, Afrodite, Ares, Poseidon, Cronos, Hades. São todos os deuses que eles colocavam, porque esse tipo de energia ou vibração, falando de uma forma mais direta, chega para nós e nos impacta. Então Deus conversa conosco dessa forma. Por isso que o primeiro princípio hermético é o princípio hermético do mentalismo. Tudo é mental. E Mercúrio, como o emissário dos deuses, é aquele primeiro. É o planeta mais próximo do Sol, que é o centro de todo o nosso sistema. Então ele traz as informações e ele leva também as informações do que ele recebe aqui embaixo para os deuses. Por isso que ele é um emissário. Representa diretamente a nossa mente. Como que a gente trabalha o nosso pensamento, como a gente elabora as coisas. Então o Mercúrio, ele estando numa retrogradação de novo, retrogradação não é uma coisa ruim. Retrogradação é uma revisão que temos que fazer. Essa já é a primeira dica. Tudo que você for fazer, revisa. Ah, estou saindo. Deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui. Tá, beleza. Ah, coloquei. E já saiu, a chance de esquecer é grande. Porque a nossa mente fica nesse processo retrógrado. Que a gente acredita que já fez a coisa, mas de repente ficou algo para trás. E esse acreditar, como eu disse, que coincidências não existem. Começando a retrogradação, exatamente hoje, dia 1º de abril, dia da mentira, que a gente brinca muito. Então você tem que revisar tudo. É a sua mente. É tipo, ah, isso aqui está absolutamente certo. Vamos que vamos. Se dá mal. Então Mercúrio é aquele que prega essas peripécias. Tem muita gente que fica extremamente apavorada quando entra o Mercúrio retrógrado por causa desses memes. E é simplesmente porque a pessoa não tem informação. Não estou falando que ela tem algum problema. Ela só não tem informação ou entrou em sintonia com informações erróneas. Então você pode fazer tudo. Você pode fazer os seus negócios. Você pode, de repente, fazer uma compra ou uma venda. Começar algo, não tem problema. Você só precisa entender que é necessário. Essa palavra é a melhor. Revisar. Revisar. Ou ver novamente. Visar. Ver novamente. Então é um momento que tudo que você for fazer, que seja principalmente importante para você, como eu disse, assinar um contrato, todo mundo fala, não faça isso. Cara, se você puder evitar, porque a chance da peripécia mercuriana, que, novamente colocando de uma forma bem racional aqui, representa a captação da nossa mente em relação a esses efluvios cósmicos e celestes, é o momento de todos nós temos que revisar isso de uma forma muito contundente. Então, vou assinar um contrato, ok, mas eu li ele pelo menos três vezes. Não ficou nada. Então você venceu o Mercúrio Retrógrado, porque você entendeu esse impacto vibracional que chega. E este impacto vibracional que trabalha a nossa elaboração mental, pode ver que praticamente toda pessoa que estudou Astrologia sabe que Mercúrio é a mente, é a comunicação, é o raciocínio. Então é o momento de nós utilizarmos isso, revisando tudo. Agora vem outra chave. Nós temos aqui, vou mostrar para vocês. O Mercúrio Retrógrado, como eu disse, ele fará sua retrogradação inteira, inteira, até o dia 25, sobre a égide de Ares, que é o primeiro signo. Então a chance de nós colocarmos uma energia afobada, ansiosa nesse momento, é assim que esse Mercúrio vai trabalhar com esse arquétipo astrológico. Ele pode criar uma ansiedade mental, uma ansiedade porque não emocional, sabe aquela coisa, vou fazer tal. Pô, você olhou, não me importa. Eu tenho que fazer. Quando se coloca perante a situação, não revisou nada, e vai dar problemas. Então é aí que nós começamos a entender verdadeiramente o que é um planeta retrógrado. Logo, logo, tem os planetas mais lentos, retrógrados, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então, cara, eles ficam quase meio ano retrógrado. É quase como, ah, ele vai ficar retrógrado. É como jogar cara e coroa. Meio ano retrógrado, meio ano não retrógrado. Todo ano nós temos esse tipo de influxo. Mercúrio fica retrógrado a cada quatro meses. Então daqui a pouquinho, agora abril, agosto, ele está de novo. Já dou até a data para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai ficar retrógrado de novo dia 5 de agosto, praticamente quatro meses exatos. Então é o movimento lógico dos céus. Então, quando a gente estuda astrologia, a gente começa a entender essa lógica celeste, essa mecânica celeste. Então agora, ó, fazendo um review, depois a gente mostra um pouquinho o tipo de energia que está presente com esta força mercuriana retrógrada, principalmente nessa semana, e aqueles alinhamentos maravilhosos que nós temos envolvendo, inclusive, este mercúrio retrógrado. Vamos fazer esse reviewzinho. Então é o momento que você pode fazer tudo. Não crie medos, paúras. Hashtag dica. Se você puder adiar até o dia 25, excelente. Se você puder, mas se não puder, cara, faz, não tem problema, está marcado, ah, marquei casamento, ah, marquei isso e aquilo. Você só tem que revisar. Chegou o momento de nós compreendermos, né, como eu sempre cito, esse polígrafo espanhol maravilhoso, que tem vários livros, Mário Rosso de Luna, que estudava os astros, até um cometa com o nome dele, né, Mário Rosso de Luna. Ele falava, os astros inclinam, porém eles não obrigam. Então você tem a inclinação do mercúrio retrógrado para atrapalhar? Sim. Mas você não tem a obrigação de ter que receber isso. Você chega a falar, eu tenho que revisar, eu tenho conhecimento, revisa tudo. Cuida da ansiedade, né, aquela coisa, sendo que ele está num signo de fogo ativo, cuida daquela coisa de que, não, vou fazer, vou atropelar, tudo não estou nem... Cara, essa galera ansiosa, afobada, vocês vão ver, seja qual for o signo, vocês vão ver, neste período, quase esse mês inteiro, né, até o dia 25, começando hoje, quanto tipo de probleminha vai estar presente na vida dessas pessoas. Segura a onda, revisa, faça o que você quiser, assine contratos, compra, venda, faz o que for necessário, inaugura algo, não tem problema. Todo mundo normalmente tem, desde o nascimento, um planeta retrógrado. Ah, eu não tenho. Agora algumas pessoas vão falar. Cara, normal, você não precisa disso para evoluir. Eu tenho planetas retrógrados. Só que, acredito eu, eu já aprendi muito com eles, então eu lido de uma forma normal, senão seria um batismo complicado, como algumas pessoas colocam, né, que vai te acompanhar até o fim da sua vida. Cara, supera isso. Então, acredito que ficou bem claro, né, o tipo de mensagem. Um problema também, na verdade, desafio, como eu prefiro dizer, que está presente em relação a esse mercúrio retrógrado em um signo de fogo ativo, que quer iniciar, fazer tudo, afobado, é aquele que também desiste fácil, sabe, tem uma coisa importante e tal, ah, mas veio um desafiozinho, ah, deixa para lá. Você começa a esmorecer, perder a energia astral, o gosto de fazer aquilo que é importante para você. Então, chegou a hora de você dar uma olhada nisso tudo. Novamente, para afirmar, e eu acredito que todo mundo entendeu, faça o que você quiser, mas revise. Se for possível, que é uma coisa secundária, que dá para empurrar um pouquinho mais para frente, deixa passar o dia 25, dia 26, pronto, essa energia não está mais aí. Mas se é algo que não tem mais como adiar, faça, cara, então ninguém vai fazer nada. Mercúrio está retrógrado, vamos nos trancar em casa, e olha, só vai acontecer coisas aqui dentro. Cara, não tem o menor sentido disso. Não caia nessa falácia. Use seu poder, use a sua consciência, que você tem possibilidade de mudar qualquer coisa. Revisando. Guarda essa palavra. Revisar. Dominar a minha mente, não ser dominado por ela. Simples assim. Cuidando da afobação e cuidando do fogo de palha. Fogo de palha é aquele que começa tudo, não termina nada, brocha facinho e tal. Cara, segura a onda que você consegue. Agora, falando um pouco ainda do Mercúrio retrógrado, vamos lá, deixa eu voltar para o dia primeiro. Está aqui, ele faz, novamente, mostrei para vocês aqui, né? Desde o dia primeiro a sua retrogradação, simplesmente no primeiro signo aqui. Pegando o finalzinho dele e o meio dele, vai se encontrar com o Sol e etc. Gente, esse Mercúrio retrógrado, vamos lá, vamos compreender esse tipo de força. A energia dele aqui, se vocês observarem nesse mapa aqui abaixo, que é praticamente o mesmo mapa, só que ele está na parte interna. Ele está junto de um monte de pontos e de energias que estão presentes em ares. Seria como se fosse uma grande conjunção que está aqui presente. Só que aqui, deixa eu colocar uma outra imagem que vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Olha aqui. Toda essa energia que está presente, vamos aumentar um pouquinho para todo mundo ver. Toda essa energia que está presente aqui, são pontos que não são planetas. Planeta mesmo é o Sol e o Mercúrio retrógrado, que quase chegou em torno, mas está voltando aqui em ares. Repetindo, tem muita gente que está entrando agora na estreia. Tudo que eu falar agora é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. Então, esse monte de energia, de acordo com tudo que nós já conversamos, o que representa? Se você conseguir trabalhar aquelas revisões e ter aqueles cuidados, a energia do Sol traz luz. Então, é uma revisão, sendo que Mercúrio retrógrado está sempre próximo ao Sol, sempre quando ele fica, e é uma visão astrológica, pessoal minha, sempre quando o Mercúrio fica retrógrado, ele está sempre junto ao Sol, ilumina, cara, olha aquele monte de bagunça que está ali, que você não arrumou, vai lá e arruma agora, ah, que legal, isso não é bom? Cara, claro que é bom, você tem a condição de deixar tudo limpo, agora vem as chaves. Esses dois pontos aqui, esse aqui é muito rápido, se chama Roda da Fortuna, rapidinho ele já não está aqui, vamos tratar desses dois aqui. Quiron, que representa um ponto de cura, novamente, cura. Às vezes ele até demonstra o desequilíbrio para que você aprenda a se curar. Deu para entender? Quer coisa melhor do que isso? Seria mais ou menos assim, vamos prevenir um desequilíbrio que pode se tornar uma coisa muito grande, muito contundente, e eu vejo desde o comecinho, já vou lá e dou um jeito. Então, Quiron vai propiciar, mesmo que no desafio, a possibilidade de nos curar. Este ponto aqui, que é um ponto lunar, a cabeça do dragão, cabeça do dragão, é esse símbolozinho, parece um fone de ouvido para cima, que é a cauda, estão sempre a 180 graus, né? Esse aqui foi o ponto que foi trabalhado com o eclipse, que nós conversamos a semana passada. Este ponto aqui, é um ponto de libertação, um ponto onde temos que aprender a trabalhar a energia, no sentido de acharmos o nosso norte. Por isso que ele é chamado também de nó do norte, e esse aqui de nó do sul, a cauda é o nó do sul, e a cabeça é o nó do norte. Então, tipo assim, onde eu me lanço, onde eu posso, de repente, enxergar novas possibilidades, onde eu coloco a minha energia e acho o meu norte, sabe? Abrir caminhos, onde a gente enxerga possibilidades onde antes não era existente. Então, olha que bacana, nós temos o sol, temos quiron, temos o mercúrio retrógrado e a cabeça do uragão, tudo junto. Então, esse mercúrio retrógrado vem trabalhar isso. Agora, vejam como tudo fica juntinho aqui, eu vou avançar, esse é o mapa do dia primeiro, observem que eles ficam cada vez mais próximos, dia 2, dia 3, está tudo aqui, é que eu tinha ampliado inicialmente, dia 4, dia 5, está vendo como fica tudo juntinho? Olha aqui, olha que bacana isso, dia 6, dia 7, daqui a pouquinho vai vir a lua nova também e o Vênus vai entrar na jogada. Olha aqui, todo mundo junto. Então, gente, este primeiro momento que envolve esse mercúrio retrógrado e tudo que a gente conversou é o seguinte, colocando de uma forma direta em relação a nós, é o momento de curar a sua alma, de revisar todos esses pontos correspondentes às suas experiências principais e revisar isso, curar a alma, sabe? Ficar com o coração limpo, com a mente clara, observando tudo, junto com o sol, tudo que você precisa enxergar para limpar, arrumar, faxinar e curar a sua alma. E a energia da cabeça do dragão, junto, fala assim, agora que você arrumou tudo, acha o seu caminho, se liberta, coloca a sua coragem ali, está tudo num signo de fogo, essa conjunção, coloca essa coragem rumo ao caminho que pode ser demonstrado. Agora você vai me falar que esta retrogradação mercuriana é ruim? Só se você ficou conectado a essas coisas fatalistas, catastróficas, que também trabalham com a astrologia. e a cara, não, limpa o seu coração, nós somos superior a tudo isso, lembra? Os astros inclinam, porém não obrigam, Mário Rosto de Luna. Então vamos encarar isso como revisões. Podem existir pessoas que vão falar assim, meu Deus, esse mercúrio retrógrado está acabando, amigo. Por quê? Porque de repente ele pode mostrar um baita de um trabalhão, das coisas que estão erradas para essa pessoa arrumar. Porque de repente, se ela já vem acumulando muita coisa complicada e não resolve, esse mercúrio pode demonstrar isso. Por isso que ele está conjunto de toda essa energia aqui, olha aqui, dia 3 de abril, tudo no mundo junto, sol, cabeça do uragão, quiron, o mercúrio retrógrado, e conforme vai passando a semana, mais próximos eles vão ficando. Então as pessoas que estiverem de repente em uma neura terrível, é porque infelizmente elas precisam disso para acordar, despertar, se curar, se libertar e realmente achar o seu caminho. Então eu vejo novamente esse mercúrio retrógrado entre dois eclipses, o lunar que tivemos dia 25 e o solar que teremos dia 8, como um mercúrio retrógrado de oportunidade, onde a gente aproveita essa energia dos eclipses e cria, enxerga, trabalha como a gente vem fazendo aqui durante todas as semanas. Então seja bem-vindo o mercúrio retrógrado para a gente lidar com todo esse tipo de energia. É isso, é a minha visão, você não precisa concordar, mas é a minha visão. Agora vamos lá, as conjunções não param por aí. Olha que interessante. Junto com essa conjunção é a semana das conjunções. Olha aqui. nós temos o Vênus que está fechando o seu ciclo em Peixes. Dia 3, aqui ele já está em Ares. Dia 3, ele ingressa em Ares para daqui a pouquinho chegar junto de toda essa galera aqui. Ele faz uma conjunção com o Netuno. Então, aqui nós temos essa conjunção. Olha aqui também, o Marte coladinho no Saturno e o Júpiter que já está há um bom tempo aqui, junto com a energia do Urano. E neste dia, inclusive, terça, dia 3, quarta-feira, nós vamos ter a Lua também junto. Então, olha, é a semana de poderosos alinhamentos. Está todo mundo junto. E aqui esses pontos cármicos, que eu comentei semanas atrás com vocês, estão observando tudo isso a 180 graus. Então, esses alinhamentos, de novo, olha, o Vênus junto com a energia do Netuno, fechando o ciclo em Peixes. Cara, chega de ilusões. Para de ficar com o seu coração acreditando em bobagens. Sabe aquela coisa lúdica, cheia de idealismo? Ai, porque vai dar certo, porque meu coração vibra. Eu sei que está tudo complicado. De repente, o Mercúrio retorna, está falando, calma, revisa tudo, antes de você ir com tudo. Então, esse Vênus, que reage sempre, posteriormente, a Mercúrio, cara, é um momento, como eu já venho falando, há um bom tempo, de pés no chão. Seria como se o seu coração falasse assim, para de acreditar nessas bobagens. Pega o seu coração, põe pés no chão e cria idealismos verdadeiros. E junto dessa energia, olha o Marte aqui, junto do Saturno. Olha ele chegando aqui, principalmente no final de semana. Eles ficam alinhados também. Esse Marte, em um signo também de água, ele traz exatamente o quê? Ele traz esse alinhamento com Saturno, falando seriedade nas ações. Mercúrio está demonstrando tudo que você tem que revisar. O Vênus, que passa por cima do Venturo, fala, chega de ilusões, agora vamos realizar, com as nossas emoções, que devem ser adaptáveis às nossas experiências, com bastante seriedade. Cara, está tudo escrito aqui. E essa força do Júpiter, que também está coladinho, olha como ele está ficando cada vez mais pertinho do Urano. Tudo tem que ser forte, firme, decidido, onde você acredita em você mesmo e você muda o seu padrão de agir. Novamente, você muda o seu padrão de agir. Isso é Júpiter com o Urano. Você acredita na sua força de mudança, na sua força de libertações. Então agora, eu vou fazer aquele resumão de tudo isso que a gente falou, mas acredito que todo mundo conseguiu entender. Mercúrio iniciando sua retrogradação. Conjunções poderosas para a gente estar todo mundo junto conversando nessa semana, onde nós temos um imenso poder astral. A gente tem que saber conduzir esse tipo de energia. Então agora, aquele resumão para fechar de vez. A gente fala da Lua e vamos pegar toda essa energia e jogar nos 12 signos agora. Olha que bacana que vai ser isso, né? Então, Mercúrio retrograda até dia 25, a partir de hoje, dia 1º de abril, dia da postagem. Puder evitar alguma coisa séria que você tem que decidir até o dia 25, se puder, ok. Mas se é uma coisa que não, tem que resolver, revisa tudo, não tem problema, revisa tudo, que você tem essa possibilidade de de repente vencer essa retrogradação mercuriana que é você e sua mente. Não é algo externo que te prejudica, é você, somos nós e a nossa mente. Está certo? Essa energia mercuriana está junto de um ponto de cura, de um ponto de libertação e o sol está iluminando tudo. Então, vamos arrumar a casa. Vamos enxergar tudo que está complicado e dar um jeito nisso. Faxinão mesmo. Vamos deixar cada coisa no seu lugar. O Vênus conversando com o Netuno chega de ilusões, mas, cara, vamos de repente firmar essa energia. Coração se aquete, para de sonhar sem ter raízes e vamos enraizar isso. O Marte, junto do Saturno, diz seriedade em todos esses passos anteriores. Está vendo o que tem que fazer? Resolveu colocar o coração com raízes verdadeiras, agora seriedade. E a energia do Júpiter chegando juntinho de Urano haja de uma forma diferente, mas acreditando que vai dar certo, de uma forma firme, de uma forma verdadeira. Cara, está aí, resumindo todo o nosso bate-papo, mas eu gosto de explicar tudo aqui, como todo mundo bem sabe. Está aqui, resumindo, em dois, três minutos, a energia da semana. Tem gente que gostaria que o vídeo fosse assim, mas, cara, comigo não. Eu gosto de mostrar, eu gosto de demonstrar, é o meu jeitão. E acredito que a maioria que está aqui comigo também. Aí a galera TikTok queria simplesmente isso em 15 segundos. Não é nada contra a rede social, mas o meu papo é outro, por isso que o YouTube é a minha rede social mais forte. Galera, agora o que nós vamos fazer? Tudo isso tem um influxo que está associado a quem? Está associado à Lua. Que a Lua, nessa semana, ela finaliza aquele poder do eclipse, que ela praticamente trabalhou com a gente a semana passada inteira. Ela termina agora na segunda e terça-feira ela está minguante. Ela ainda propicia mais ainda o faxinão, a limpeza, a cura. Lua minguante é isso. Deixa eu colocar aquela imagem que eu sempre ponho aqui, né? E tem muita gente que gosta só dessa parte da Lua. Cada um, cada um, né? Aí você sabe que nessa parte do vídeo, se você quiser ver de novo, está aqui. Então a Lua minguante, ela começa a partir de terça-feira. Hoje, dia da postagem, dia primeiro, é o final da cheia, mas ela já está abraçando a fase minguante. Então podemos dizer que essa força segue a semana inteira. Lua minguante, não é aquela coisa que todo mundo coloca, né? A facilidade do raciocínio. Lua de corte, Lua de se desfazer de coisas que eu não quero mais na minha vida, não é bem por aí. A Lua minguante, ela traz uma força de cura, como eu sempre falo todo mês aqui. E isso vem agora. Acompanhado de Ano Novo Astrológico, acompanhado de Eclipse Lunar. Então entra a fase minguante agora para que a gente se prepare para o renascimento a semana que vem com a Lua Nova. Então agora é o momento de compreender, através de tudo que a gente conversou, compreender, assimilar o que os astros estão querendo nos trazer e através dessa compreensão a gente vê aonde que não está legal e a gente arruma. Então mais do que nunca, a Lua, junto dessas fortíssimas conjunções, na semana, trazem para nós esse poder de cura, esse poder de assimilação, esse poder de compreensão. É um fechamento de ciclo para que nós tenhamos a Lua na ação, que será a Lua Nova semana que vem e a gente crie com tudo. E adivinha onde vai ser a Lua Nova? Vai ser exatamente nos signos diários. Então está tudo propício para a gente dar uma ajeitada nas coisas e seguir adiante. Então vamos encarar isso? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o dia a dia da Lua para que todos nós juntos saibamos quais são os signos que ela está trabalhando esse tipo de força. Vamos lá? Ainda falando para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. Olha aqui, dia primeiro e também no dia dois, a Lua, ela já está com a força minguante. Vamos dizer assim que é mais fácil a compreensão. A semana inteira de compreender, ela está no signo de Capricórnio. Então qual é o questionamento na segunda e principalmente na terça quando começa a Lua minguante? É o momento da gente saber. Achamos o nosso caminho? O Capricórnio, o Caprino, aquele que sobe a montanha. Através de toda essa movimentação que eu já, de repente, muitas pessoas, eu já estou sentindo essa grande força astral, também o Ano Novo Astrológico, e também o Eclipse Lunar que nós tivemos inaugurando o ciclo dos Eclipses 2024. Eu estou achando o meu caminho? Ou eu preciso minguar, ainda compreender alguma coisa para enxergar a minha montanha? Vocês estão compreendendo a missão da segunda-feira e também da terça-feira? É o momento de nós analisarmos isso. Isso que é a Lua minguante em Capricórnio. De nós segurarmos um pouco e falar, é essa montanha mesmo? Sim, é essa montanha. Mas o que eu preciso acertar? Lembre-se, o Mercúrio retrógrado, as conjunções, o que eu preciso acertar ainda para que o meu caminho fique ainda mais acertado? Tudo pode aparecer. Olha, segunda, na terça também, quando chegar a quarta-feira, olha aqui, a Lua ingressa em Aquário juntinho dessa energia do Plutão que 2024 inaugura praticamente com seus dois pés e suas asinhas também na energia aquariana. É o momento de mais do que nunca é conjunção com Plutão na quarta-feira, que é um dia especial conforme eu falei para vocês, que é onde as conjunções ficam bem fortes, inclusive a Lua fala, eu não vou ficar de fora não, vou fazer a minha conjunção com Plutão. Aquário, quem é a sua galera, quem é o seu grupo, qual é o conhecimento que você tem? Ah, nada está andando, nada está fluindo. Pô, Lua minguante, compreende quais são os grupos, quais são as sintonias, estou falando tanto do mundo virtual como também presencial, que de repente não estão mais agregando, que eu preciso reciclar, transformar, procure achar, principalmente na quarta-feira, como sinais que podem chegar para nós, procure observar onde estão os grupos, onde estão as sintonias do que eu preciso para eu conseguir seguir adiante. Se de repente já está tudo bem, maravilha, você vai poder enxergar de repente coisas que você está dedicando a sua energia em grupos, junto de pessoas, que de repente você fala, pô, aqui não tem mais nada a ver, sem inimizade, mas, sabe, não estou mais nesse fluxo, vou procurar a minha galera. Isso que pede a Lua minguante em aquário, e ela fica com essa força no dia 3, que é especialíssimo, que nós já falamos, e também no dia 4. Quando chegar o dia 5, ela já ingressa na força de peixe, está fechando o ciclo, ela já se encontra com essa energia aqui do Marte e do Saturno, e fica aqui dia 5 e dia 6. Então, principalmente na sexta-feira, dia 5, é aquele momento, e aí, estou realizando com tudo que eu obtive de informações nessa semana, estou sério, estou comprometido, estou conseguindo adaptar a energia dos meus sentimentos em relação às minhas experiências, ou está tudo uma convulsão que está pesada. A Lua passando aqui, ela te oferece a compreensão, e como eu disse, é uma Lua de cura, de você enxergar se de repente as coisas não estiverem legais. Se tiver algo que está pesando demais, que está te incomodando muito, que está fervendo os seus sentimentos, cara, é um momento muito bom na sexta-feira de você trabalhar essa cura já falada junto com a Lua que passa por cima dessa energia. E essa força ainda continua presente no sábado, e quando chegar o domingo, depois que a Lua passa por cima do Netuno e também do Vênus, ela já se prepara para o salto para se tornar nova a semana que vem. Então, com isso, nós teremos a possibilidade de trabalhar todos esses influxos de uma forma maravilhosa para dar um direcionamento bacana em relação às nossas vidas. Então, que tal nos curarmos, nos libertarmos, acharmos o nosso verdadeiro caminho? Tudo isso está extremamente propício nessa semana de grande e de imenso poder astral. Agora, nós entramos naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Vamos pegar toda essa força, todo esse poder da semana que é o início do Mercúrio retrógrado junto de muitos alinhamentos. Vamos colocar isso com o desenvolvimento da mandala e cada um de uma forma pessoal pode aplicar tudo o que nós conversamos. Lembrando sempre que você pode utilizar isso para o seu signo pessoal, que é o seu signo solar, o signo que você conhece, como também para o seu signo ascendente ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Um exemplo que eu sempre cito, o signo solar, que eu recomendo que esse você tenha bastante atenção, porque nós vamos enfatizar isso nessa análise que vamos fazer juntos agora. Enfatize isso, mas se você conhece o ascendente, o ascendente é a sua tomada de atitude depois que você harmoniza a força do seu signo pessoal. Então, hoje, novamente, nós vamos enfatizar a característica de cada um dos signos, porque estamos nesse momento de renovação, com o ano novo astrológico, com o eclipse lunar que aconteceu, o mercúrio retrógrado, tudo junto, e daqui a pouco tem o eclipse solar. E tudo isso trabalhando essa égide do primeiro signo. Então, vamos enfatizar isso e cada um, de acordo com o conhecimento que tem, poderá, de repente, ver essa força de revisão, essa força de melhoramento e ter, por que não, esse poder de recomeçar, mas recomeçar de uma forma mais consciente. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Nós vamos falar com os arianos. Então, como eu disse, vamos trabalhar diretamente a força pessoal de cada um para que a gente saiba trabalhar esse poder de recomeçar. Então, a revisão para vocês, arianos, vocês que trazem essa energia, essa força do ímpeto, de fazer, de acontecer, de dar o primeiro passo antes de qualquer coisa que você queira fazer nesse período de retrogradação para que você possa, de repente, dar uma atualizada na sua energia, seja qual for a experiência, revise tudo. Não haja naquele sentido de, não, eu vou fazer, eu preciso, e de repente, não fez as revisões corretas. Com certeza, ainda nesse mês, você possivelmente terá desafios que você precisará arrumar. então se você revisa agora, de repente, são pequenas arestas. E novamente digo, tudo que você fala que está pulsando dentro de você, você fala, não, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que agitar, não, eu fui chamado, então eu vou com tudo. Isso é uma característica de vocês. Muitas vezes as pessoas até confundem, falam que os arianos todos são alfobados. Cara, eu conheço arianos que são super leves, super tranquilos, mas a energia de Ares habita dentro dessas pessoas. Então o sentido de se lançar na experiência, de estar junto, de fazer e acontecer, é natural, mesmo que seja de uma forma tranquila e silenciosa. Revisa tudo. Não se lance por ímpeto, porque alguém falou, tipo, não, vou tal, revisa tudo. Se você observar, essa é a dica principal, se você observar que de repente tem alguma coisinha ali que não está legal, que de repente você vai se lançar e mais para frente você pode ter problemas, revisa, troca uma ideia, conversa, não coloque o seu coração de uma forma integral na experiência. Então, revisando este ponto que eu citei, mesmo vindo de fora, as pessoas te chamando, não, vamos fazer isso, aquilo, tal, e você percebe que é algo importante, se você ver, não, tem que revisar alguma coisinha, sabe aquele sexto sentido? revisa, não se lance com todo o ímpeto em relação à experiência porque mais para frente a revisão pode ser mais forte, seja qual for o tipo de experiência. Então, é o momento de revisar, observar e melhorar a sua energia pessoal no sentido de consciência para que você tenha um resultado bacana, tá bom? Essa é a minha dica para vocês que tem ares forte no mapa. seguindo a sequência do zodíaco, agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com os taurinos, enfatizando sempre esse ponto que eu citei aqui que representa diretamente a energia pessoal de cada um dos signos. Taurinos, vocês gostam das coisas seguras, estáveis, as coisas que de repente possam lhe promover, vou colocar essa palavra segurança, não estou falando que você não gosta de brincar, se divertir, mas tudo que vai tirar a sua base ou a sua segurança real, você deve analisar com cuidado. O que representa isso? Como eu mesmo citei, vocês são regidos por Vênus. Então de repente você vai na experiência tal, de repente você gosta de brincar, de se divertir, de explorar tal, de curtir ao máximo a experiência, isso é natural, cada qual com seu jeitão. mas toda e qualquer coisa que você for se arriscar, que você percebe, isso pode tirar a minha segurança, a minha base. Novamente digo, de repente tem taurino, que é o taurino típico, fica na dele, sossegadão, tal, já está sempre com a sua estabilidade firmada, mas tem outros taurinos que se lançam e querem se divertir. Não importa qual é seu tipo de temperamento, se você veio com essa energia taurina no seu DNA astral, é o momento de não perder a segurança. Esse Mercúrio retrógrado pede o seguinte, taurinos, observe, com muita cautela, qualquer coisa que você se arrisca demais e mais adiante você fala, pô, se eu tivesse segurado a onda, agora eu não teria que ficar correndo atrás para restabelecer a minha paz, a minha segurança, a minha estabilidade, seja um risco financeiro, seja um risco de um relacionamento, seja de um trabalho, não importa. Se você observar que tá beleza, tudo bem, revisei tudo. E por mais que, de repente, as coisas não fluam como eu espero, isso não vai me afetar e eu volto firme e seguro, maravilha. Mas qualquer coisa ligada às suas experiências, que você perceber que pode comprometer isso, muita atenção, revisa com muito cuidado e se você ver que o risco é grande, disse vários tipos de experiências aqui, pode ser qualquer uma que você esteja envolvido. Você fala, isso vai me balançar, vai tirar a minha base? Neste momento de retroalgação mercuriana, com todos esses eclipses acontecendo, segura um pouco a sua onda. Não perca a sua base, não perca a sua segurança. Eu acredito que ficou legal, né? Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar com o terceiro signo do zodíaco, que também tem que trabalhar as suas revisões. Nós vamos falar diretamente com os geminianos. Geminianos, vocês são regidos por Mercúrio. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Caso não tenha, pode pesquisar na internet que eu falo isso com extrema segurança. Gêmeos é regido por Mercúrio. E sempre que ele entra em retroalgação, seria como se a sua energia pessoal entrasse em cheque. Como assim? Ah, caramba, agora será que eu vou nisso? Será que eu não vou? Como que eu raciocínio isso? Não estou conseguindo enxergar tudo. Ah, estou com a minha energia um pouco fragmentada, não estou forte o suficiente para segurar a onda. Isso são hipóteses. Mas, na verdade, o que eu recomendaria para vocês em relação ao Mercúrio, que é o seu regente e retrógrado? Vocês devem procurar ver se as suas conexões, tudo aquilo que você fez, daquilo que você está buscando nas suas experiências, se trouxeram para vocês informações que realmente são valiosas, ou se você está se fundamentando em puras hipóteses, que de repente não condizem com a verdade ou com a realidade, aí que você dança. Então, você tem que analisar todas as informações, todo o conhecimento que vocês têm em relação à sua experiência, que seria a principal ou as principais, e através desse tipo de análise e revisão, você vê se você está pronto para dar um fluxo bacana em relação a essa experiência. Tudo que estiver no sentido de, ah, essa informação, ah, eu sei um pouquinho, essas características geminianas que sempre estão presentes, ah, eu sei um pouquinho, eu suponho, ah, eu vi aquilo, não sei, acredito que é por aí, tudo que estiver mais ou menos que você coloca como uma energia conclusiva em relação às suas experiências e realmente você não averiguou se isso trouxe realmente para você conhecimento, bagagem, conteúdo, se você se basear nessas coisas assim você pode se dar mal. Então é o momento que isso é a natureza geminiana, colher informações, estar conectado, entender o que está acontecendo, mas não fique com um bolo de fragmentações, que é um pouquinho de cada coisa e com isso você tira a sua conclusão. Pega a coisa que realmente você fala, pô, aqui tem um porquê, aqui eu vejo que realmente essa informação, isso que chegou para mim, esse conhecimento, essa comunicação, eu me aprofundo um pouco mais nela e com isso eu tenho base, estrutura e vibração para seguir adiante. Então muita atenção neste momento de retrogradação mercuriana, se você não está baseando os seus passos, a sua força que vem para todos os signos nesse ano, o novo astrológico junto com o eclipse e tal, vê se de repente você não está com muito ímpeto naquilo que realmente você quer e você realmente não está preparado, entenderam o bingo? De repente você está com muita coisa que você acredita que você está sabendo tudo e na verdade você não está sabendo nada, esse mercúrio retrógrado que é o seu regente vem trazer exatamente isso para que você retire de dentro de você tudo que é ruído para que você tenha espaço para as informações verdadeiras chegarem. como você faz isso? Revisando. Deixa eu ver se isso que chegou para mim realmente é uma informação, é um conteúdo que agrega valores para mim. Se de repente você perceber que tudo são hipóteses, suposições, isso não cabe para você nesse período de retorgradação. porque se você se lança na experiência que é principal para ti com esse tipo de energia você pode ter desafios que estejam chegando. Então observa e firma realmente o conhecimento que vocês têm uma mente muito rápida e muito inteligente procura observar os conteúdos de tudo que você juntou para seguir adiante. Acho que ficou legal, né? Agora vamos falar de quem? Nós vamos falar do quarto signo do zodíaco nessa sequência nós vamos falar com os cancerianos. Cancerianos, lua minguante, lua de cura, lua de observação, lua de libertação, do quê? Como que esse mercúrio retrógrado e todos esses alinhamentos trabalham com a sua energia pessoal? Aquela velha e boa pergunta, como você está projetando as suas emoções e também os seus sentimentos mais profundos em relação às experiências? Porque normalmente a energia de câncer que eu conheço muito bem ela tem uma tendência a ter uma oscilação do humor e do temperamento. Seria aquela coisa você dificilmente consegue esconder através das suas emoções o que você está vivendo nas experiências e seria mais ou menos assim, os sentimentos eles demonstram através das suas expressões faciais o que você está vivendo, sabe? Se a coisa não está legal você deixa isso bem claro aquela cara de tá não se está tudo bacana você é o animado que está ali brinca com todo mundo tal etc então é o momento de você analisar isso esse mercúrio retrógrado traz a revisão dos seus sentimentos que normalmente são exteriorizados nas experiências se você normalmente em relação às suas experiências principais você percebe que você está exteriorizando mais emoções e sentimentos pesados densos ou seja você observa mais o lado complicado da experiência e não consegue enxergar nada de bom aí que entra o mercúrio retrógrado chega o momento de revisar isso de curar essa energia emocional de de repente abrir o seu coração na experiência através dos seus sentimentos para que o que realmente está dentro de você seja colocado na experiência para ver se essa experiência lhe cabe se vale a pena você seguir adiante com ela ou não é o momento como eu disse de lua minguante de você se curar já o que alegra o seu coração que está legal que está bacana que você está se jogando por inteiro na experiência se tiver alguma coisinha que não está legal esse mercúrio retrógrado vai mostrar então é a linguagem emocional que é a sua natureza que conversa contigo com esse mercúrio retrógrado praticamente junto do ano novo astrológico então observa o que traz para você bons sentimentos e o que traz sentimentos desafiadores o que te traz bons sentimentos procura potencializar vai ali tem alguma aresta o mercúrio retrógrado demonstra vai ali e arruma já o que está muito denso complicado porque a gente vive os dois pratos da balança ininterruptamente vai ali demonstra o seu coração para curar lembra da lua minguante lembra do mercúrio retrógrado junto com o quiron com a cabeça do dragão que são pontos lunares a cauda e a cabeça do dragão vai ali e procura curar isso você tem essa possibilidade de programar a sua libertação então revisão dos sentimentos projetados nas experiências e tudo que tiver oculto esse mercúrio retrógrado que está próximo ao sol daqui a pouco ambos estão juntos vai ser demonstrado como eu sempre falo nos vídeos e já falei hoje como é que a gente pode arrumar o que a gente não vê então essa linguagem emocional que eu recomendo para vocês nas revisões que possivelmente chegam a partir dessa semana agora nós vamos falar com quem? nós vamos falar com o quinto signo nós vamos conversar agora com os leoninos leoninos vocês que são regidos pelo sol esse mercúrio retrógrado que está em um signo de fogo assim como o seu próprio signo isso representa que tudo que trabalha valorização alto astral prazer de viver a experiência tudo será demonstrado tanto no sentido de fluência como desafio então quer ver dicas e toques pontuais das suas revisões se existe de repente nos envolvimentos ou nas suas experiências principais de repente a falta de valorização verdadeira tanto o que você merece como valorização como também aquilo que você já deveria estar valorizando mais e de repente não está tudo vai ser demonstrado sabe aquela coisa que muitas vezes praquilo que está legal a gente chegar aproveitando esse influxo do mercúrio retrógrado eu nunca falei o quanto eu gosto disso eu nunca coloquei como isso é importante pra mim então você está se auto valorizando e você também está valorizando a experiência que você está inserido por isso que a galera fala como vocês bem sabem vocês gostam daquele leão egocêntrico não é é que vocês trazem a missão de firmar uma energia astral boa dentro de vocês agora que vem o perigo se o mercúrio retrógrado demonstrar em determinadas situações que são importantes pra vocês que você não está sendo valorizado como deveria ou que você não está valorizando isso pode vir através de um desafio você fala pô o mercúrio retrógrado aprontando então o que eu recomendaria pra vocês que vocês observassem isso e compreenda que o sol é pra todos você merece esse sol mas todo mundo que está envolvido e que você quer que continue contigo que também recebe essa força de brilho de alegria correspondente ao sol então é o momento de observar esta valorização de quem você é e de todos que estão envolvidos contigo um primeiro passo bacana é você demonstrar de uma forma bem claro o quanto aquilo é importante sem posições porque se você impõe coloca alguma coisa pô mas você é importante você não percebe aí você já está trabalhando o mercúrio retrógrado como uma derrota você tem que trabalhar isso de uma forma legal de uma forma generosa onde o seu coração regido pelo sol esteja presente demonstrando criatividade alegria ah é uma coisa que agora está demonstrando ali que ali tem muitas complicações vai ali é importante pra ti projeta o seu coração como também finalizando aqui como dica pra vocês aquilo que você perceber isso com a retrogradação do mercúrio que logo logo vai estar juntinho do sol que te rege se você observar que ali não tem essa possibilidade de todos estarem felizes é o momento de você analisar o quanto essa experiência ainda cabe em relação ao seu coração acredito que ficou legal né dá pra vocês aplicarem isso em qualquer experiência da sua vida agora nós vamos conversar com o sexto signo quem é o sexto signo vamos conversar com os virginianos virginianos novamente vou falar enquanto ela estiver aí lilith tá aí e agora com esse mercúrio retrógrado ela pode de repente mexer nessa força lilithiana que de repente você já tá trabalhando ela um bom tempo vocês gostam das coisas isso é uma coisa natural dos virginianos você pode até ser meio bagunçado mas de repente é nessa bagunça que você encontra a sua ordem deu pra entender como que funcionam as coisas que tem virginianos que são típicos aqueles que gostam de tudo certinho arrumadinho legal mas tem aqueles virginianos que você olha parece um caos mas é nesse caos que esse virginiano vive a organização dele se você for querer organizar o que pra você é bagunça e pra ele é normal você vai tirar a organização dele acredito que ficou claro né agora o que representa esse mercúrio retrógrado ele seria assim de repente você tá trabalhando sua lilith você tá segurando a sua onda mercúrio é o seu regente também assim como o terceiro signo que eu citei adiante então você tá ali trabalhando sua lilith pensa num copo d'água que você deixou ele calmo tranquilo então tudo que é sujeirinha desceu então a parte de cima tá limpinha o mercúrio que é o seu regente tá em retornação ele vem como se fosse uma colherzinha ali vai fazer assim deu pra entender o que pode acontecer então é momento de você vigiar isso tudo que de repente tirar os seus objetivos suas metas a sua ordem a sua força de trabalho a sua força de realização é o mercúrio cutucando a lilith na brincadeira seria ali a lilith tá calminha você tá trabalhando ela tá alimentando ela para que ela se torne um poder mais adiante pra você aí o mercúrio vem aí não é bem por aí não vai lá fala o que realmente você quer então isso pode ocorrer nesse simbolismo nas suas experiências de repente você tá ali tranquilinho aí pum vem aquilo é o mercúrio lembra disso ele tá agitando essa energia eu não vou deixar toda essa sujeirada que apareceu no copo de novo que tava ali embaixo que eu tava trabalhando direitinho tomar conta da minha vida esse é o segredo aí você perde a sua ordem que pode como eu até brinquei estar imersa numa bagunça que é a bagunça dos outros pra você tá cada coisinha no seu lugar e você sabe certinho como trabalhar com elas então se vier algo que queira de repente mexer nisso tenha muito tato e muito jeito não deixa a Lilith dominar esse tipo de energia aí começa a briga começa aqueles joguinhos começa aquela manipulação segura isso segura isso e vocês tem aquele dom de ver coisas onde ninguém mais consegue ver então deixa eu pegar aquilo ali e cutucar nessa desavença aí pra que sabe tipo você tá achando que você é o dono da razão então vamos lá sabe aquela coisa virginiana cara não faça isso segura essa crítica então é o momento que vocês tem que observar você tem que ter calma você fala pô vai até o dia 25 ok então tudo que eu perceber que vem de dentro de mim ou que vem de fora chacoalhar a minha ordem o meu caminho que eu estou estabelecendo transmutando essa energia Lilithiana numa força para eu seguir adiante veio querer tirar essa ordem não seja abalado conversa troca uma ideia vê o que tá acontecendo ok mas se você for dominado por isso perdendo o seu foco é a Lilith te vencendo cutucada pelo Mercúrio Retrógrado que é seu regente segura a onda observa um pouco mais conversa um pouco mais revisa tudo aí você tem uma energia bacana de recomeçar de uma forma legal acredito que ficou bom né coloca isso em qualquer experiência da sua vida agora nós vamos falar com o sétimo signo nós vamos conversar com os Librianos Librianos conhecido como a balança aí que vem aquela coisa que fala que Libriano é indeciso não é que vocês são indecisos é aquela energia que você consegue ver os dois lados direitinho da balança e você fala se eu pender pra cá eu magoo esse aqui se eu pender pra esse eu magoo tem que ficar no meio aí fala que vocês não decidem não é que vocês não decidem vocês não querem de repente chatear aquele lado porque vocês tem uma visão harmônica do que tá certo do que tá errado do que poderia estar melhor como ninguém por isso que vocês representam a balança mas vocês representam olha a dica já falamos de seis signos anteriormente agora faltam os outros seis esses seis signos anteriores tem uma característica mais íntima vocês Librianos vocês trazem o primeiro passo de interagir de conversar de estar junto com as pessoas é o mundo social é o mundo mais exterior onde a gente se lança na troca das experiências por isso que os astrólogos associam vocês diretamente a relacionamentos parcerias deu pra entender agora vocês representam o primeiro passo disso por isso que Libriano normalmente funciona mais quando está junto das pessoas que realmente trazem uma convergência uma colaboração em relação ao que buscam do que de repente sozinho é aí que está o Mercúrio retrógrado em relação a sua energia pessoal lembrem-se vocês estão com a cauda do dragão aí o eclipse acabou de passar sobre a sua energia tudo de repente está sendo demonstrado então é o momento de você saber com quem você deve permitir a sua troca vibracional de energia como também com quem você fala não aqui eu já percebi que não vai fluir da forma que seja legal pra todo mundo isso é típico Libriano enxergar o sabe o posicionamento e onde todo mundo pode se dar bem em relação a isso estar alegre e feliz então se você perceber que tanto pode partir de você que existe desarmonia coisas que Libra não curte desarmonia energia densa energia pesada você tem que perceber se você está com pessoas que realmente estão em sintonia com seus propósitos toda essa energia do Mercúrio retrógrado fala revisa olha você está gastando energia com essa situação com essas pessoas e não é mais o momento de você estar junto delas deu pra entender pelo menos nesse período até dia 25 segura um pouco a onda não se lance integralmente na experiência já o que o Mercúrio retrógrado demonstrar em experiências que são importantes pequenas arestas que vocês tem que harmonizar e equilibrar o momento é agora de chegar lá e interagir tem que partir de você essa força harmonizadora de tudo que vier que de repente você fala isso aí precisa ser ajustado precisa ser recomeçado precisa ter um restart então o que você faz vai ali a força tem que partir de vocês a paz cabe de vocês seria a paz ativa então observa com muito cuidado porque aquilo que não lhe cabe mais que você se envolveu seriamente vai ser demonstrado o Mercúrio vai falar tá aqui é isso que você quer então é momento como eu disse pelo menos até o dia 25 de você ficar um pouco afastado disso coisas que não tem jeito estão desarmonizadas é aí que eu falei essa força do impulso de vocês de ir lá e harmonizar a situação se ela é importante você quer que continue na sua vida então é momento de escolhas que todo mundo fala que vocês ah são indecisos é a decisão sem machucar ninguém que é uma característica de vocês mas de vocês saberem literalmente quem tem que estar com vocês e quem não deve estar o Mercúrio retrógrado vai mostrar isso de uma forma bem clara mas não se esqueçam fechando com vocês é a hora de vocês darem o primeiro passo para que a harmonia e os dois pratos da balança que são as suas experiências estarem harmonizados depende de você vá e vamos harmonizar isso paz beleza agora nós vamos falar com o oitavo signo do zodíaco nós vamos conversar com os escorpianinos escorpianinos vocês regidos por Marte por Plutão também Plutão renovado Marte ali conjunto com Saturno que eu já estou alertando vocês há semanas esse Mercúrio retrógrado ele vem como se fosse vou colocar essa palavra como se fosse dar um ultimato para vocês como assim um ultimato por que que você vai ficar persistindo em determinadas experiências que você percebe que elas não vão mudar olha de novo para que vocês entendam para que persistir em experiências que não cabem mais em relação aos seus anseios e desejos se você sabe que elas não vão mudar é isso que o Mercúrio retrógrado vai mostrar e às vezes machuca às vezes machuca mas vocês vão ter a oportunidade nesses 25 dias de observar com clareza as experiências que podem renascer para coisas aprimoradas para coisas legais encaixe isso que eu estou falando em qualquer experiência da sua vida então você percebe essa força do renascimento por isso que os astrógolos colocam vocês que tem escorpião forte no mapa relacionado a águia fênix vocês sabem renascer como ninguém vocês normalmente se doam de uma forma integral na experiência mas se pisarem na bola ou isso começar a se tornar uma coisa fraca em relação aos comprometimentos aí vocês ficam estremecidos principalmente com a energia emocional mais profunda de vocês aí vocês abrem tudo e aí vamos então aí vem aquela característica densa de vocês é aí que eu quero chegar se vocês perceberem que determinadas experiências que elas não mudam elas ficam em ciclos repetitivos esse mercúrio retrógrado junto desses eclipses vem falar se você percebe que isso não muda e você quer que muda você vai continuar sendo bobo de gastar a sua energia com isso chegou o momento de você renascer já que a experiência não promove que todos renasçam juntos que é isso que você tem que fazer inicialmente isso aqui já não dá mais vamos procurar um novo caminho fala pra mim o que você vê que eu preciso aprimorar em mim também se você perceber que não tem jeito e vai ficar naquele círculo vicioso vocês não tem aquela fama do desapego é o momento desse mercúrio retrógrado demonstrar todas as possibilidades então chegou a hora de vocês aceitarem aquilo que de repente se fala é importante não importa como esteja eu sigo em frente e vou persistindo maravilha mas é uma aceitação sua ou aquilo que de repente você fala olha chegou no limite já que não tem jeito cada um no seu caminho e pronto não precisamos ser inimigos olha aí escorpioninos não precisamos ser inimigos aí alguns vão falar ah mas eu estou numa situação que não tem jeito está na minha casa junto comigo simplesmente deixe claro todas essas hipóteses que eu coloquei não é porque está do seu lado que está com você olha aí escorpionino olha a frieza olha a frieza está do meu lado mas necessariamente não está comigo faça o seu caminho faça o seu trabalho mas não se desgaste mais coloca a sua energia naquilo que interessa gastar energia com aquilo que não agrega mais aí você sabe que não faz parte do seu DNA astral seja qual for a experiência dica dada né agora nós vamos conversar com o nono signo vamos conversar com os sagitarianos sagitarianos vocês que representam o elemento fogo adaptável aquela coisa todo sagitariano tem um pouco de filósofo de buscador de explorador o mercúrio retrógrado a partir dessa semana está em um signo de fogo que nem o de vocês então eu lanço o seguinte questionamento para todos vocês sagitarianos seja qual for a experiência sabe aquelas amarras que te seguram que impedem que você chegue nas suas conquistas e explorações nos seus aprendizados naquela coisa filosófica de compreender as razões do mundo tudo o que for âncora será demonstrado como vocês representam o arqueiro sabe a flecha quando ela está amarrada e você não percebeu você solta a flecha todo contente todo cheio de otimismo aí quando você vê tem uma corda e caramba ela não foi onde eu queria todas essas amarrações não estou falando dessas coisas de trabalho feito que o povo tanto fala por aí essas amarrações são os aprisionamentos da sua flecha que busca o alvo que busca a mira daquilo que te otimiza elas serão demonstradas então essas amarrações essas forças esses bloqueios essas âncoras são energias que você tem que aprender a trabalhar com esse mercúrio retrógrado que está em um signo de fogo o que tira o seu otimismo olha aí o que tira a sua alegria o que quando você vê nas suas experiências não estou falando das coisas do mundo que vocês normalmente sagitarianos sabem que é por aí que vem aquela coisa de gostar de viajar quer ter o mundo inteiro um tiro nas mãos calma não expanda tanto assim veja você e suas experiências o que impede que você seja alegre que você seja feliz é o momento de você aproveitar esse mercúrio retrógrado que está em um signo de fogo assim como o de vocês e você realmente começar a arrumar revisar aprender com os outros de repente aquilo que está tirando o seu otimismo e sua alegria ah então é por isso que você age dessa forma então é por isso que você falou determinada coisa ou agiu de determinada forma que de repente não bateu legal para mim deu para entender seriam estas reconquistas ou novas conquistas que você pode ter com o mercúrio retrógrado aonde você de repente perde com esse mercúrio retrógrado sendo de repente radical dono da razão sempre aquilo eu não gosto então não quero cara permite o aprendizado em relação a coisas que sejam diferenciadas em relação aos seus propósitos de repente são estas vibrações que vão trazer os complementos que você precisa então novamente para finalizar observa no seu círculo de experiência as pessoas e obviamente as experiências que estão sendo vividas por elas e você também procura observar as revisões que devem ser feitas é fácil o que tira o teu otimismo o que tira a sua alegria tipo aquela pessoa ali vamos lá ver qual que é dessa pessoa se ela está aqui algum propósito ela tem vamos tentar encaixar um pouco com o meu deu para entender é o momento de tirar essas polaridades porque quebrando e trabalhando essas polaridades com esse mercúrio retrógrado você consegue restabelecer forças maravilhosas que de repente você nem sabia e novas conquistas podem surgir então é o momento de trabalhar isso essa resiliência essa coisa de se adaptar melhor como eu falei é o fogo mutável então o mercúrio vai demonstrar tudo isso para alguns de uma forma mais contundente para outros algumas pequenas arestas mas pode ter certeza que alguma coisinha vai ser demonstrada porque ninguém é perfeito entenderam sagitarianos vamos seguir adiante agora nós vamos falar de quem nós vamos falar do décimo signo do zodíaco vamos falar com os capricornianos capricorniano saturno regente do ano que é o seu regente veio com tudo está forte firme então é um ano que tem tudo para ser maravilhoso em relação a sua força pessoal porque é um ano de saturno 2024 até março de 2025 então vocês estão vamos dizer assim com todas as ferramentas na mão para fazer e acontecer em relação ao ano mas se o mercúrio ele está na sua retrogradação ele vem trazer também uma mensagem para vocês tipo você está com tudo na mão para fazer e acontecer os caminhos as portas podem estar se abrindo que como eu sempre digo caprino vocês nasceram com essa égide vocês tem que aprender achar a montanha de vocês e se firmar nessa montanha como um especialista ou como um mestre aquele eu escolhi esse caminho então eu vou ser bom pra caramba nisso então saiba qual é o seu caminho se você não tem ainda essa montanha tipo está tudo uma bagunça até Plutão já deu uma folga em relação a vocês depois de muitos anos agora é o momento com esse mercúrio retrógrado de você observar tudo que não está legal sabe tipo eu tenho que subir a montanha mas eu não sei nem qual é a montanha o mercúrio retrógrado vai falar revisa olha tem essa tem essa tem essa agora acha a sua deu pra entender nesse simbolismo que pode acontecer várias portas podem se abrir se você é um desses que ainda não sabe qual é a sua montanha a sua montanha é o que você quer fazer da sua vida vocês que são regidos por saturno são coisas a longo prazo não é coisinha rápida tal etc não é saturno então tem que ser bom tem que ser forte tem que ser disciplinado naquilo que é importante os capricornianos também colocam isso parece que todo capricorniano é essa energia assim não cara muitos se não todos ou a maioria são super divertidos descolados tal mas quando vem essa energia de saturno que a coisa não está fluindo do jeito que vocês queriam agora aí a coisa pega então é isso que o mercúrio retrógrado pode fazer você tem já tudo como certo bacaninha e de repente não está aí você começa a escorregar na subida da montanha você começa a perceber que você deveria ter trazido outras coisas e não trouxe ou está cheio de coisas na mochilinha que você está ali na trilha subindo a montanha são coisas que você já deveria ter deixado de lado então todos estes questionamentos voltados para os seus objetivos e metas principais em relação ao ano vem com tudo e não se esqueça de novo é o ano de vocês é o regente é saturno então vocês tem tudo para fazer e acontecer mas saiba qual é a montanha que são seus objetivos e metas analise o que falta para você que é o que você precisa colocar dentro da sua bagagem para subir a montanha começa a sintonizar trocar uma ideia para que esteja tudo legal e tudo que é excesso na montanha que são coisas que fala pô para que eu estou perdendo tempo que eu estire e fala não levo mais seriedade e disciplina e vai com tudo o sucesso está aberto mas você tem que trabalhar nesse simbolismo que eu coloquei você estar com o que você precisa e tirar o que você não precisa porque senão a mochila pode estar pesada na subida e você vai cansar muito ou na hora que você precisar algo e está leve a mochila isso não está lá dentro acredito que deu para vocês pegarem a ideia é só meditar um pouquinho assista de novo se for necessário mas eu dei todas as dicas chegou a hora de encontrar para valer o que vocês querem e vocês se tornarem o mestre daquilo que realmente vocês almejam é isso aí agora vamos falar com o penúltimo signo que é o décimo primeiro signo da mandala vamos falar com os aquarianos aquarianos Plutão chegou com tudo aí como eu vou falar um bom tempo para vocês ele vai dar só uma folguinha na retrogradação que ele vai dar no segundo semestre onde ele volta para a energia do signo anterior mas isso vai ser rapidinho dois meses e volta para vocês é um momento maravilhoso com esta retrogradação de Mercúrio de você falar como estou assimilando toda essa energia transformacional que o Plutão chegou agora exigindo de mim então fica praticamente inevitável que todas as pessoas que tem energia de aquário forte no mapa viveram o renascimento viveram um recomeço na vida alguns de repente podem receber um rigor muito forte e de repente esse rigor vem para que você enxergue e se reposicione em relação a sua vida alguns de repente podem ser premiados com coisas boas que chegam e essas coisas boas vem trazer caminhos que representam esse renascimento então chegou o momento de vocês observarem isso como que vocês encaram essa energia do Plutão que chegou aí um dos caminhos que pode te fortalecer por isso que aquário representa os grupos os amigos você está se envolvendo com gente legal com gente bacana que os amigos de verdade que muitas vezes são aqueles que a gente por falta de consciência a gente não percebe que quando eles vêm com uma crítica dura é porque eles gostam da gente muito cuidado com aqueles que sempre passam a mão na sua cabeça quem faz isso é pai e mãe e às vezes nem eles quando a gente fala de amigos são escolhas vibracionais que a gente tem então você tem que estar com uma galera que realmente você fala pô aqui é uma galera legal se precisar puxar minha orelha vai puxar se precisarem de mim eu estou ali também porque você também é o amigo que precisa se doar então todo esse tipo de energia te fortalece tanto no sentido virtual como presencial por isso que muitas vezes quando os aquarianos não conseguem se adequar eles se isolam muito eles ficam muito na deles mas não é a energia ou a vibração correspondente a sua égide zodiacal você tem que estar interagindo com quem existe uma sintonia como eu disse tanto na fluência como também no desafio mas que estão juntos mas o grande segredo novamente para finalizar com vocês esse mercúrio retrógrado ele vem trazer para você todas as informações e revisões necessárias para que você aceite novamente na fluência ou no rigor o renascimento o renascimento que vem se for o seu merecimento espero isso para todos que vem com uma energia legal e bacana tal para que você renasça com toda essa alegria e tudo aquilo que de repente precisa ser mais pesado para que você trabalhe um renascimento consciente e realmente tire aí da sua vida essa energia de Plutão de recomeços para que você tire e você recomece livre leve solto este é o grande aprendizado que vem acompanhar vocês e aproveitem esses 25 dias de Mercúrio Retrógrado que tudo será demonstrado de uma forma bem clara agora o signo mas eles já estão acostumados que é o último signo do Zodíaco nós vamos conversar com quem? nós vamos conversar com os Piscianos Piscianos esse Mercúrio Retrógrado vem com uma energia muito interessante ele está no signo que é posterior a vocês e essa energia que corresponde inclusive é o signo do ano novo astrológico sendo que vocês vamos dizer o último mas é um círculo podemos até brincar como eu sempre falo para vocês os últimos serão os primeiros vocês têm um poder de assimilação incrível se vocês estão como o último na fila é porque você enxerga tudo o que aconteceu com os onze primeiros vocês estão entendendo? então você vê ali você fala caramba olha eu consigo enxergar com clareza por isso que vocês representam um signo que muitas vezes as pessoas não compreendem e falam que vocês viajam na maionese não é que vocês viajam na maionese é que como você enxerga a experiência como um todo vocês se lançam nela de uma forma integral quando você está afim de viver ela e etc e as pessoas confundem essa energia essa soltura essa integralidade de viver a experiência com consciência com alguém que não está observando detalhes vocês já viram os detalhes vocês já tem a informação dentro de vocês agora vem a chave com o mercúrio retrógrado tendo esta consciência vocês precisam compreender que se o mercúrio está no signo posterior vocês não só podem como vocês devem olhar mais para frente olha o idealismo aqui agora sendo projetado de uma forma consciente tipo assim eu já passei tudo o que eu precisava enxergar nas experiências e com estas passagens vibracionais que eu troquei com pessoas com situações aí que é o segredo do mercúrio retórico você aprendeu você aprendeu ou você continua sem aprendizado sabe aquele ditado que todo mundo fala né aquele ensinamento que se você passa uma experiência e de repente você não aprendeu você por mais que você não queira você vai acabar vivendo mesmo que de outra forma o mesmo aprendizado para você aprender de vez novamente por isso que as pessoas falam que vocês são viajundões porque se você não aprendeu é isso que o mercúrio retrógrado vai cutucar você e se você não aprendeu vamos por um relacionamento teve coisas ali falhas aí ele terminou aí você vai para um novo relacionamento se você está levando ainda as falhas e os não aprendizados cara tudo vai ser da mesma forma mesmo que seja diferente então o mercúrio retrógrado vem demonstrar para você exatamente isso o que você aprendeu o que você assimilou você continua reincidindo nos mesmos erros para as pessoas falarem que vocês são os desligados os viajandões esse mercúrio retrógrado vem para aprumar isso por isso que ele está junto como eu estou falando praticamente para todo mundo eles vêm junto dos eclipses porque eles ele vem exatamente com esse poder para dar essa realinhada em relação a você e suas experiências então todos os aprendizados que ainda não foram captados percebidos e trabalhados por você em relação às suas experiências principais eles serão demonstrados novamente tipo o mercúrio vem e fala aprende de vez caramba olha aí onde você está errando olha aí onde você está colocando a sua energia em coisas que de repente não tem nada a ver contigo deu para entender para que você aprenda de vez então aceite os desafios são eles que vão fazer você crescer aí você vai demonstrar para todo mundo como eu brinquei no começo e finalizo agora com vocês que você fala assim você pensa que eu sou viajandão mas eu estou recebendo as experiências de todos vocês aqui só que eu vou deixar entrar na minha vibração pessoal aquilo que me interessa aquilo que realmente não agrega eu vou desviar seguindo de água adaptável e vou deixar passar de lado então aceite tudo o que aparecer porque isso representa o seu aprimoramento mas finalizando agora aprenda de vez este é o grande recado do Mercúrio Retrógrado para vocês então é isso galera esta é a energia projetada para os 12 signos na minha visão sempre sujeita a erros e enganos que traz a possibilidade de todos nós podemos recomeçar toda e qualquer experiência por inconscientes e com novos aprendizados e não se esqueçam se você gosta do meu jeitão aqui de passar o conhecimento já está terminando o nosso bate-papo entra no meu site newtonschutes.com.br tem muito material ali que você pode pesquisar pode baixar gratuitamente e por que não se você me der essa honra você pode se tornar meu aluno não só de astrologia de astrologia de tarô de cabalá de numerologia a diestesia tem muita coisa legal são praticamente 40 anos de experiência desde adolescente eu estou ali atuando com isso onde além de estudar de uma forma autodidata todas essas linhas de conhecimento eu realizei muitos atendimentos com elas então toda essa energia é passada nos cursos de uma forma legal descompromissada e como eu sempre falo você tem todo o meu apoio na minha equipe surgiu dúvida não é porque é um curso online e você está sozinho escreve que a sua dúvida vai chegar para mim e a gente vai te ajudar então você tem essa possibilidade de se tornar um profissional porque todos os meus cursos são profissionalizantes tem um certificado no final assinado por mim se isso tem valor para você e você poderá atuar profissionalmente e posso garantir se você levar a sério em meses você está pronto para dar os seus primeiros passos para se tornar um super profissional diferenciado com conhecimento que realmente vai ajudar e libertar as pessoas finalizando newtonschutes.com.br clica ali em cursos online está ali a minha proposta parcelado em 12 vezes que é o que a plataforma faz você vai ver que é um custo bem pequenininho com tudo que você pode atingir então é isso galera amanhã 10 horas estamos aqui com o Tarot estou esperando vocês e fecho o meu bate-papo como sempre acreditando em vocês acreditando em mim mas principalmente em todos nós grande beijo na sua mente e no seu coração até amanhã às 10 horas e no seu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri